I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright Oh baby, eu tava na rua, na água, de glock e de rádio Você me avistou do nada, chegou com os papi, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e chá na gó, tá? Prendo gravações Oh baby, eu tava na rua, na água, de glock e de rádio Você me avistou do nada, chegou com os papi, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e chá na gó, tá? Não sei se é teu jeito, você não rir Puxo o cabelo, sentado sem medo Eu me envolvi com as crejina na rua Agora eu fico preso na madruga É com medo, eu fando medo, eu fando medo É com medo, eu fando medo, eu fando medo Oh baby, eu tava na rua, na água, de glock e de rádio Você me avistou do nada, chegou com os papi, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e chá na gó, tá? Oh baby, eu tava na rua, na água, de glock e de rádio Você me avistou do nada, chegou com os papi, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e chá na gó, tá? Oh baby, eu tava na rua, na água, de glock e de rádio Você me avistou do nada, chegou com os papi, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e chá na gó, tá? Inveja sofre vendo o meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei gostão 2024 a Forbes me anuncia Mas se fala no patrimônio do patrão Porque nem todos combinam com a minha alegria Pra revoada tem doce Se preferir é me ver Só liga aqui no escode e trazer Tudo aquilo que vai acontecer Prendo gravações Com pacote, dentro da mala Contando forte, dentro da sala E tu se morde Porque os cara Tá todo dia com as potas Louca de bala Essas piranha Oriciada Quem trouxe Acho que eu vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se ela se pediu Vem a gente vai ter Na revoada tem doce Se preferir é me ver Só liga aqui no escode e trazer Tudo aquilo que vai acontecer Os menino tá com pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala E com os de morte Porque os cara Tá todo dia com as potas Louca de bala Essas piranha Oriciada Quem trouxe Acho que eu vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se ela se pediu Homenagem Vai ter Preno Gravações